A gente foi lá no restaurante, foi lá perto da cidade Agora a gente vai voltar pra vocês aqui pra filmar A cidade tava difícil de filmar, então a gente nem filmou Aproveitou e me arranjamos um capacete lá Pra ajudar a buscar lá, então... Vamos lá no nosso teatro aí Pessoal, se a imagem tiver ruim aí é porque eu também tô de cavalo Às vezes fica meio balançando aí, mas desculpa aí Mas espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho Ter visto uma marcha da cigana Feio de que cacete! A gente acaba empolgando, né? É isso aí pessoal A barulhinha que tá fazendo É isso aí galera, curtindo o caminho aí Curtindo essa vida dela Vocês já estão acostumados aí E eu já filmei, fiz um vídeo do Da marchinha Deu cavalgando com a cigana, né? Fiquei conversando um tempão lá Só da marchinha Sozinho Solitário Agora a gente vai conversando aí galera Vocês vão acompanhando a cavalgada Eu filme o diamante Daqui a pouco eu passo pro Vitinho A câmera Na hora que a gente chegar lá a gente tem que arrumar adianta Tem Eu mostro pra galera também Vai mostrar aí galera Pegadinha A Diana tá A Diana tá bem mansinha Mas Tá faltando ainda dar uma Ajustada, né? Vai na aula de acampamento hoje? Vai, provavelmente Não, a gente tem que ir, né? Pessoal, logo logo a gente vai criar um canal de acampamentos aí Aí quem quiser se inscrever lá e curtir aí E aí quem vai comandar o canal vai ser eu É que se inscrevam Assim que eu fizer o canal eu vou Vai tá colocando o link aí na descrição Valeu Quer filme pra você Pode filmar Calma aí Eu quero pegar a marcha de cigana A do diamante Eu já vi a marcha do diamante Quero ver a cigana Depois nós dá uma trocada também Vai filmar? Tô, bora Só encosta Só encosta Não, não Não, não Ela tá Acho que eu não aconentei Mas ela tá com problema de apertar a barrigueta Tá aqui dentro da costa Mas eu tô pensando no diamante Em cima dela é muito bom Eu acho que é um barulho É normal Eu tava dando uma petida aqui Aí eu tô precisando rodar ela assim lá Eu rodo ela Explica porque você roda ela, Leo Eu vou explicar É pra ela diminuir a velocidade Tá? Pra mim ficar fazendo muita força Na hora que ela estiver Na hora que ela estiver andando Tá? Pra ela estimar diminuir a velocidade Com a rádio é bom Eu pedi pra ela reduzir a velocidade Ela tem que abrir Então mais uma dica aí, viu pessoal Na hora que tem pra falar Ela aumentar a velocidade A gente faz uma pressão Só que a rádio é uma velocidade Sem você pedir Roda ela no chifre Mas sem trocar Só vai reduzir ela no chifre Virão, virão Já diminui ó Viu que ela tá fechando Pra andar mais rápido Então não deixa isso não O cavalo tem que ficar do jeito que você quer Não... Você não pode deixar o cavalo começar Você controla o cavalo Não o cavalo controla você Aqui é meio descida Como vocês podem ver aí Tá bom Então é muito bom Eu dou o cavalo Vou deixar o cavalo Me desculpa Eu vou deixar o cavalo Obrigado.